Música Sou Tenente Marcela, assessora jurídica do Departamento de Ensino e Cultura do Exército, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente estou na missão de paz no Haiti, na função de coordenação civil-militar. É um orgulho poder participar de uma missão das Nações Unidas e representar o Brasil exterior. Um destino para esse país que tão bem recebe os brasileiros. O 7 de setembro é um marco na nossa história, um momento que marca um fim em domínio português e em uma autonomia, uma conquista de autonomia política. E acredito que é uma data ainda mais especial para todos os militares. É um momento em que valorizamos o patriotismo, o sentimento de amor incondicional à pátria. O militar está sempre pronto a cumprir a sua missão, defendendo a soberania, a unidade nacional e a paz social. Muito pela paz!